Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de esporte e de desafio. O nosso convidado aqui no estúdio é o ciclista de alta velocidade, Evandro Portela. Ele que quebrou o recorde mundial de velocidade em estrada na BR-277 entre Curitiba e São José dos Pinhais. O Evandro coleciona títulos e grandes atuações em provas no Brasil e na Europa e durante 10 anos foi top 5 no ranking nacional. O próximo desafio é bater 300 km por hora no deserto de sal na Bolívia. Seja muito bem-vindo, Evandro. Obrigado. Olá. Explica pra gente, já tem um recorde aí, né, mais de 200 km por hora, aqui na BR-277, bem pertinho da gente. Mas como é que surgiu essa ideia, né? O ciclismo tá na tua vida há bastante tempo, desde ali da adolescência, mas quebrar recordes de velocidade dessa forma, como é que você teve essa ideia? É, eu me aposentei do ciclismo em 2007, né, corri até os 30 anos, hoje me encontro com 48. E essa ideia de velocidade, né, eu fiquei pensando, por que nunca ninguém passou dos 100 em 110 km por hora, né? Se é uma engrenagem na bicicleta com 53 dentes, suporta 100 por hora, por que não fazer uma engrenagem maior? E essa história começou há 10 anos atrás. E fomos testando a bicicleta, em 2015 demos 145 km por hora, 186 e 202 em 2017, há 7 anos atrás, né? E essa história de velocidade já vem muito tempo atrás, né? Da época da adolescência, né? Nós não tínhamos bicicleta grande, que é o Aro 700, que é a roda 7 polegadas. E aí a gente inventou uma coroa grande com um torneiro, amigo nosso, que era vizinho nosso. E aí a bicicleta andou mais. Aí voltou, depois que eu parei de competir, eu falei, vou fazer uma engrenagem maior pra ver quanto chega uma velocidade de uma bicicleta. E acabou dando certo. E hoje eu participo de corridas de velocidade terrestre, né? Que é Speedland Racing, né? Que envolve vários países, né? Existem dois desertos. É Bonneville, Utah, nos Estados Unidos. E Sarai Unibolivia, onde nós vamos treinar agora, a partir de outubro, vamos fazer lá o segundo treino agora, lá. Pra ver quanto de velocidade que uma bicicleta consegue atingir. A gente já vai falar desse novo desafio. Eu vou deixar só o pessoal que tá em casa curioso. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa aventura no deserto de sal. Mas eu quero que você me explique essa primeira aventura. Porque teve que fazer uma verdadeira operação pra você conseguir alcançar esse recorde aqui na BR-277. Porque precisa de muita segurança, né? Evandro, envolve uma equipe grande também. A BR teve que ser fechada. Explica pra gente como é que se deu essa operação pra esse recorde. É, em 2017, né? Então a gente conseguiu fazer alguns treinos através aí da Polícia Rodoviária, que deu apoio. Conseguimos alvarar da Ecovia, da Prefeitura São José dos Pinhais, que é a própria rodovia ali, 277, passa na região de São José dos Pinhais. Então é uma logística bem grande, assim, né? Que foi feito esse evento, né? Somos os únicos a fazer, assim, rodovia pública, né? Que é uma rodovia aqui, perto da nossa cidade. E fomos os únicos, assim, fazer essa grandiosidade de bicicleta normal, padrão. Então, é uma coisa que ninguém acreditava, que uma bicicleta passava dos 200 por hora. E nós passamos com a bicicleta padrão, somente com a engrenagem grande, com os pneus normais, passados dos 200 por hora, né? Que foi a sete anos atrás que nós fizemos em rodovia pública. E quantos quilômetros você precisa percorrer, né? Tem um carro na frente que vai, mas ele não te puxa. É importante a gente ressaltar, né? O carro, ele é utilizado pra te ajudar a ter ali segurança, equilíbrio. Como que funciona isso? Quantos quilômetros a rodovia teve que ficar ali fechada? Na época, nós fizemos ali, foram 30 minutos de rodovia fechada, né? Com todos os alvarás possíveis. E na época, fizemos com o Subaru de 600 HP, com uma carenagem, né? De policarbonato, que nem vai na moto. Somente quebrando a barreira do vento, né? Eu pedalo atrás, quebrando a barreira do vento, sem agarrar em nada, né? E uma bicicleta, como eu falei, somente com uma engrenagem grande. Então, foram 13 quilômetros. 13 quilômetros em 6 minutos e 2, deu 104 de média. Esses foram os números que nós tivemos em rodovia pública com 13 quilômetros, né? E você foi pro Guinness. Como é que foi esse processo também? Porque a gente tem outros atletas que têm recordes também de velocidade na bicicleta, mas com outras técnicas. Assim, só bicicleta, sem ter um cabo de aço, sem ter nada puxando, sem ter nenhum outro equipamento, é só você. É só eu. Nós somos os únicos no mundo a quebrar barreira do vento sem ajuda de cabo algum, né? Existem três no mundo, que até o momento, né? Os últimos, vamos falar, os últimos 15 anos. Denise Miller, Guy Mard e Nyle Campbell. Um é norte-americano e os dois são ingleses, né? Eles estão no cabo de aço, que é outra configuração, que vai até 244 por hora. Aí o cabo se solta 244 por hora. Aí tem 50 segundos para chegar na casa dos 300. E até hoje ninguém chegou. Quem mais chegou perto foi a norte-americana Denise Miller, do Texas, que deu 2,96 em 2018, em abril de 2018, a 296 quilômetros por hora. E qual que é o maior desafio? É ter essa estabilidade? É estar com o físico preparado? É um conjunto de tudo isso? Como que é poder realizar, né? Para se efetivar ali, né? Em poucos segundos, em poucos minutos, alcançar essa velocidade, Evandro? É assim, que nem eu falei agora há pouco, vai lá para um amigo, né? Os problemas começam a partir dos 200, né? A cada 10 por hora, passando dos 200, é um problema. O carro balanga, a bicicleta balanga, qualquer vento, ela já te chacoala de uma maneira que se quase desequilibra total da bicicleta. Então, assim, eu já venho há 10 anos me preparando isso aí, nos últimos 5 anos, para esse desafio novo que nós vamos fazer aí. É uma coisa, assim, tem um equilíbrio muito forte. Você veja o carro que nós estamos agora, tivemos que colocar 300 quilos a mais na frente, porque quando o carro passou de 228 por hora, o carro passarinhou, ele levanta voo. E isso só em testando, nós testando sozinha, sem eu estar atrás, né? Eu só aumento com velocidade. Então, o que acontece, né? Tem que pôr peso na frente, porque senão levanta voo. Então, é uma logística muito grande, tem que estar um equilíbrio muito grande entre piloto, carro, bicicleta e pista. Tem que estar tudo certo, porque esse é um tipo de prova, é um tipo de corrida de velocidade S que não pode ter um centavo de erro. E você tem que estar muito conectado também com o motorista do carro, né, Evandro? É um parceiro teu também? Como é que você seleciona ali a equipe? Qual que é o equipamento que vocês usam para ter essa conexão? Porque tem que ter um monitoramento, né? Da tua atividade e também da atividade do piloto do carro. Você veja, aqui a gente treina aí diariamente nas rodovias que tem aqui, é o lugar que a gente treina, né? Mas o piloto está sempre comigo, né? Uma vez cada dois meses, uma vez por mês, a gente faz esse treinamento de vácuo, não em velocidade extrema, 100, 120 por hora, 130 por hora, que também a gente não possa abusar do limite que o tráfego é aberto. Uma mini carenagem ali somente para a gente não perder o costume. Eu não tenho como treinar em grandes velocidades altas, porque é um risco muito alto, né? E nem tem como fechar a rodovia hoje nessa altura do campeonato. E a tua preparação como é que é? A alimentação, tem o reforço ali em musculação, como que você faz para você se preparar? Porque o equipamento você mexeu, né? Bicicleta ali, ela é diferente, você já falou isso para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse teu equipamento atual. Mas como que você se prepara? É uma alimentação diferente? São muitos meses, tem horas de sono? Como que fica a dor nos músculos da perna? Como que fica a panturrilha depois de fazer um treino como esse? Eu, como tenho muitos anos de bicicleta, né? Corri de 1990 até 2007, ainda participo de algumas corridas. Então, o treinamento é um treinamento de um atleta normal de alto rendimento, né? Claro que nessa altura do campeonato eu mantenho 60, 70 por cento, né? Não precisa chegar a 100 por cento, porque o custo é muito alto em termos de tempo, logística, para lá e para cá, tem que ter massagista. Então, eu mantenho 60 por cento, 70, que é o 450, 500 quilômetros por semana. Entendeu? Eu não posso, independente se passa um ano ou outro ano, eu não posso deixar de rodar durante a semana, de deixar de ser um atleta, porque senão eu não consigo fazer essa prova de velocidade, não consegue sempre por hora. Não é assim, ó, vamos lá tal dia, vamos lá dar 250. Se eu tiver parado, não pega nem 30. Isso depende muito de forma física, porque somos os únicos a quebrar a barreira do vento sem cabo. Vamos falar que é somente com a força da perna e quebrando a barreira do vento, né? Então, tem um exercício especial para a perna? Existe, temos um fisiologista hoje, temos um preparador físico. Então, a gente une a teoria com a prática minha, que eu tenho já há 30 anos, para executar isso aí, para ver em que velocidade chegamos, né? E como que é a tua rotina? Conta para a gente. Você acorda cedinho, treina, você já falou, né? São duas vezes na semana, tem no fim de semana também. Isso. Mas tem que ter uma rotina toda regrada, né, Evandro? Não pode sair ali, né, muito daquela preparação, porque é algo a longo prazo mesmo. Não pode, até eu acordo todo dia, 5h30 da manhã, né? Treino, volto, vou para o trabalho e fim de semana também é assim. A alimentação é regrada, não tem como ele fugir, o atleta, o piloto, fugir daquela regra, porque ele senão... Baixa gordura, muita proteína. Muita proteína, baixa gordura, pouco carboidrato e por aí vai. A gente faz, entra numa dieta assim, mediana de um atleta profissional, mais ou menos praticamente do alto rendimento e procura se manter no equilíbrio de tudo isso aí em volta para poder acontecer, né? E você lançou um novo desafio, que é alcançar não 200, não superar os 200, mas os 300 km por hora. É. É algo que você está se preparando já há algum tempo, né, Evandro? Há quanto tempo você está se preparando? Quatro anos, quatro anos. Devido à pandemia, altos problemas, agora estamos com problema lá na doaneira, despacho doaneiro, do pessoal que vem de fora para entrar naquele país, que é um pouco burocrático, mas é assim, já vem me preparando há quatro anos, né? Evandro, quantas bicicletas já foram, então, nesse período de preparação? Foram já três bicicletas, né? Na verdade, foram quatro bicicletas, mas três bicicletas homologadas, né? Que deu certo, né? Que consigo andar até hoje, né? E teve que mudar muita coisa. Tudo foi pensado? Tudo, tudo foi pensado. Toda hora a gente está mudando alguma coisa. Está mudando uma peça, está mudando um aro, está mudando um pneu. É que nem carro de corrida. Ela só sai para o treino e volta dentro de um carro e chega lá dentro do carro. Tem que trocar essa peça, troca, põe outro garfo. Põe outra roda, põe outro tipo de pneu. Põe um aro mais largo atrás, põe um aro mais fino na frente. Vamos diminuir o peso, entendeu? Então, é tudo complicado. Por exemplo, na ponta do guidão, ela tem um tarugo de ferro, que praticamente são 300 gramas em cada ponta do guidão, né? Que eu tenho que colocar adaptador. Por quê? Quando você passa de 180, ela pode dar uma chimada. Mas, para não acontecer isso aí, esse é como se fosse um pêndulo. Pô, guidão, a bicicleta não vibrar. Até o parafuso tem que ser pensado, então? Tem, não pode vibrar com o peso. Então, ela tem que ter um pêndulo na ponta do guidão. Tudo pensado, feito? Tudo pensado. É, isso eu fui testando eu mesmo, com a parte andando na prática, porque só eu na prática sei o que acontece. E a sua bicicleta não serve para outra pessoa, né, Ivandro? Porque tem que ser tudo adaptado ao teu corpo, ao teu peso, ao jeito que você pedala também. Não, a pessoa normal anda, mas assim, em velocidade, assim, é difícil uma pessoa andar, é complicado. Tá certo. A gente vai falar mais da bicicleta, mais do novo desafio, mas daqui a pouquinho. Porque são, gente, 300 quilômetros por hora que o Evandro quer alcançar, e lá no Deserto do Sal, na Bolívia. Os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Paraná em Pauta, entrevista que hoje recebe aqui no estúdio o ciclista de velocidade Evandro Portela. Evandro, vamos falar desse próximo desafio, então. Já foram mais de 200 quilômetros por hora, numa rodovia, numa estrada federal aqui no Brasil, mais de 200 está lá no livro do recorde, no Guilherme. Isso. Seu próximo desafio, que vocês vêm se preparando nos últimos anos, chegar e amar com ou até ultrapassar os 300 quilômetros por hora, e aí o local escolhido não é nada mais, nada menos do que o Deserto do Sal, na Bolívia. Mas tem um porquê, né, disso. É lá que muitas atletas vão quebrar recordes de velocidade. Por que é um lugar especial, é isso? Isso, porque o deserto de Bonneville, Utah, nos Estados Unidos, ele é um deserto curto. Lá só tem 13 quilômetros de pista. Nem eles, com toda aquela estrutura e potência, conseguem dar a sua velocidade final, né? E é um lugar que tem chovido muito. E aqui, de Salariuni, Bolívia, é o melhor deserto de sal do mundo, que ele passa por praticamente cinco meses do ano totalmente seco. Ele é um piso reto, é um piso dentro de casa reto, né? De norte a sul são 150 quilômetros mais. É total plano, é a maior planície do mundo para velocidade. E outras, estamos a 39 mil pés. São quase 4 mil de altitude, exatamente 3.650 metros de altitude. Então, o carro, o equipamento fica a 35% mais leve, por ser a rarefeito. E, claro, eu, com uma adeta atrás de bicicleta, tenho que estar muito preparado, porque é por causa da altitude, né? Os próprios carros têm que ter uma potência absurda, por ser a rarefeito, né? Que chegando lá, qualquer carro chegando lá, não sendo turbo, o motor de locomoção, ele perde perto de 100 cavalos. Então, são praticamente carros, assim, acima de 12 mil cavalos que andam naquele lugar, né? Falando em termos de velocidade. Você é o único que vai com a bicicleta sem estar ligado ao carro. Mas a sua conexão com ele, a gente já falou disso, tem que ser muito próxima. E você quer alcançar uma velocidade que é muito significativa, né? 300 quilômetros por hora. Como é que está essa conexão? Tem câmera, está tudo preparado? Porque é também um lugar, como você disse agora, de ar rarefeito. Como é que vocês prepararam o carro também? A gente falou um pouquinho da preparação da sua bicicleta, mas tem a preparação do carro que vai contigo também, né? Isso, tem a preparação do carro. O mecânico vai junto, estamos preparando o carro já há praticamente dois anos. É um carro já com 1.600 quilos. É praticamente leve. Eu não tenho como testar aqui em rodovia. Eu não consigo alvarar para andar com um carro de corrida na pista. Enfim, vamos tentar a sorte lá. Então, nós chegamos à conclusão, andando para lá e para cá, chega a conclusão que ele vai levantar voo na frente. Então, nós colocamos 300 quilos na frente, cortamos uma barra de trilho de trem, adaptamos lá 300 quilos na frente, justamente para não levantar voo, né? Naquele lugar, porque é uma pista de 20 quilômetros. Essa é uma corrida entre caminhões, moto, foguete, carros que são duas categorias, na verdade. Carros até 450, 480 por hora é liberado o uso de pneu borracha. Passando disso aí, são rodas de alumínio, né? Acima de 500 por hora, somente o uso de rodas de alumínio de 25 polegadas para cima. Então, eu consegui entrar no know-how dessa galera, que é a velocidade TRS Speedland Racing, que é o nome da corrida, com documento, com própria carteira da FIA, para poder participar dessa prova. Que é uma corrida por ano que eles fazem em Índia, Jair de Sal, aqui na Bolívia, né? Os melhores saem lá dos Estados Unidos para vir aqui, fazem uma seletiva, os melhores vêm aqui para a Bolívia. E vocês tiveram ali que fazer uma mudança, né? Porque ela estava programada inicialmente para ocorrer agora em setembro, mas ela foi adiada, né? Isso, foi adiada. Como é que foi isso para você? A preparação precisa continuar? Você vai precisar ir desses próximos meses com esse adiamento também? Isso interferiu bastante na sua... Interfere assim, é uma coisa que eu quero, é uma superação minha, né? Vamos fazer, vamos falar assim, tá, pô, Botella, Ivano, Botella, vou tentar. Mas, é assim, vamos fazer, tentar uma bicicleta, passar da barreira dos 200. Rumo aos 300 clãs por hora, não sei que números vamos chegar. Entendeu? A natureza não se brinca. Eu tenho toda essa prática dos últimos 10 anos só falando nisso daí de ir oito. Então, temos uma vasta experiência disso aí. Fora o meu know-how de corredor de bicicleta, que eu fui, ainda faço competição ainda. Mas, enfim, é uma coisa, assim, bem difícil. Então, a luta continua. Foi adiada agora, vamos fazer um treino agora lá na metade de outubro. A luta continua. E aí, vamos ver que velocidade vamos conseguir, né? É assim, fazer a corrida é fácil. O problema é a logística. Tudo envolve tudo isso aí. Entre carro, piloto, pista, condições climáticas, a performance do atleta, que eu tenho que manter sempre aquele fio da navalha, né? Sempre aquela direção mantendo aquilo ali, a rotina de treino semana a semana. Você adaptou o carro que vai contigo, né? São câmeras que foram instaladas ali no carro. Sim. Para você ter uma distância certa do carro à sua frente. Como que é isso? Quantas câmeras são? Como é que isso funciona? Ali comigo vão ter praticamente oito câmeras, né? O dobro que teve no passado, né? Porque o próprio Guinness, o Road Record e a própria FIA e a própria Automóvel Clube Boliviano exige que tenha pelo menos quatro câmeras ali. Porque quando você faz a inscrição do Guinness, ele acompanha a corrida online. Então, qualquer erro, qualquer... Se eu agarrar no carro, eles cancelam se vão dar o diploma do mais rápido do mundo ou não vão dar o diploma. Então, é tudo monitorado do quilômetro zero até o quilômetro 25, que é o total de quilômetros da pista, né? São várias câmeras ali comigo. E um dos dispositivos de segurança é se você se afastar do carro, né? Isso. Existe um computador junto com o piloto, que é... não sei como é o nome agora. Vamos falar um multimídia, né? Que ele está acompanhando. Então, ele acompanha. O piloto está vendo ali meu batimento cardíaco, watts de potência e aproximação do carro, né? Existe um rolinho ali que a roda dianteira fica bem, para mim, não esfergar no para-choque, que é a peça do carro. Então, existe um rolinho que fica encostando o pneu e coisa. Então, a partir do momento que eu desaproximar um metro para trás, já apita no capacete dele que eu já estou fora da cabine. Que é um paredão quadrado de 2,80 metros por 3 metros. Então, ele já apita, já diz que eu já estou ficando para trás. Então, ele tira levemente o pé do acelerador para mim poder encostar. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso afogar, não posso elevar o batimento cardíaco. Senão, eu perco mais velocidade e não consigo recuperar para chegar até o carro. Um metro parece pouca distância, mas é uma eternidade para me chegar no carro um metro. E a gente estava conversando aqui nos bastidores. Tem o carro preparado, tem a bicicleta, como você já disse. Mas, assim, para dar uma volta completa, o pneu é muito pesado da sua bicicleta, né? Não é uma coisa leve. A gente pensa assim, a bicicleta é levinha. Mas não é. Ela é leve no peso, mas a pedalada dela é pesada, né? Explica para a gente como é que é para você terminar uma rotação ali da bicicleta. É, só uma bicicleta especial com redutor de velocidade, né? Do lado esquerdo tem 53 dentes, com um pião acima de 23. O outro lado direito, que é o normal da bicicleta, leva uma coroa de 73 dentes com um pião de 16 atrás. E existe um cubo Shimano Nexus atrás, que todo mundo conhece, que são nove velocidades dentro do cubo. Que é para o cara, para o piloto arrancar leve e são nove marchas, ele vai descer no marcha e a bicicleta vai aumentando a velocidade. E uma transmissão transmite para outra. Isso chama-se redutor de velocidade. Faz com que a bicicleta ande mais. É o que vale uma engrenagem de 124 dentes. O pessoal que está em casa tem uma ideia. Você dá ali uma pedalada. Quantos metros? Qual é a distância? Uma pedalada, ela dá 56 metros por pedalada. Pense, gente. 56 metros é muita coisa. É, é bastante coisa. Uma normal, pessoal, poder comparar como que fica, né? Uma pedalada normal, né? Uma pedalada dá dois metros por pedalada, praticamente. Não sei, mais ou menos, lá nunca medi assim, mas pelos cálculos a gente tem mais ou menos que dá dois, três metros por pedalada. E a sua, nessa aqui, 53. Dá 53. Quase uma quadra. Quase uma quadra. Pelo sistema de transmissão de marcha, que é para você... Essa bicicleta é configurada para 2,8 mil quilômetros por hora. Eu consigo dar um pouco mais, mas ela é calculada para isso, né? Passando de dois, oito e meia, já fica um pouco arriscado em termos de pneu, em termos de aro. Ela começa a chacoalhar. Então, foi tudo meio calculado assim, no know-how que a gente vem construindo lá atrás, né? Evandro, você que começou a tua carreira lá atrás, na década de 1990, 1980, num boom que a gente teve no ciclismo aqui, né? No Brasil, no Paraná especialmente também. Você imaginava chegar e desenvolver uma bicicleta assim? Qual que era o sonho do Evandro, lá, adolescente, com 15, 16 anos, quando começou a pedalar? O sonho meu era se tornar atleta profissional, né? Eu consegui ser um atleta profissional de carteirinha, né? Do World Tour, que nem eu hoje, né? De 1997 até 2001 eu estive no ciclismo europeu, né? Depois eu regressei ao Brasil, corri numa equipe aqui, local, e fui até 2007. Isso foi um sonho realizado, né? Isso foi um é pra poucos, né? De permanecer no do Tour. Vamos falar aí de... O teu rendimento, ele roda mil quilômetros por semana. É outro mundo, é outra história, entendeu? Então, é bem diferente do nosso ciclismo aqui, Tupiniquim, né? E como que você prepara, né? O teu futuro. Você tem um desafio aí, muito grande, que a gente espera que você volte aqui pra contar a história com um recorde aí, muito positivo. Mas depois desse, é continuar pedalando? É pedalar algo diferente? Ou você não tá nem pensando nisso agora, porque tem que estar focado no objetivo da Bolívia? E eu penso em pedalar no parque daí, né? Esse negócio de velocidade, alto rendimento, já não... Indo pro deserto de sol já tá bom, será? Já indo pro deserto de sol já tá bom, mas depois eu quero me aposentar, no bom sentido, assim, quero manter só a forma física, mas longe das competições, né? Longe das competições, longe de toda essa loucura que eu já venho já batalhando pelo menos 10 anos, né? Esse ano vai fazer 10 anos que eu venho já atrás dessas conquistas de velocidade terrestre. E vamos ver o que dá, né? Torçam por nós. Então, eu sou de Curitiba, eu sou do Paraná. E vamos ver o que dá. Somos os únicos no mundo a fazer essa tentativa no meio daquele povo todo. Você se inspirou em alguém? Tem algum sonho? Alguém que você buscou ali como atleta, seja ciclista ou não? Eu me inspirei bastante, falando de velocidade extrema, no neozelandês Fred Hopenberg, que ele tentou várias vezes, né? Ele tentou, em 1994, ele deu 244 por hora, acabou caindo, né? Saiu da própria carenagem, caiu, ficou um pouco machucado, mas não... É um negócio assim também que não se machuca tanto que a gente tá com roupa apropriada, capacete de moto, larga como se fosse um piloto de moto. Agora, as regras são outras, né? Então, e aí ele fez a outra tentativa em 1995, que deu 265 por hora, né? Em 12 minutos, partindo do zero, com cabo, né? Todos foram com cabo, né? Somos os únicos no mundo a fazer tentativas sem cabo. Mas ele foi sua inspiração? Foi minha inspiração, o Fred Hopenberg. Você sabe se alguém já se inspira em você? Olha, não sei. É uma tentativa, assim, que não indica a ninguém, é perigoso, o próprio atleta na estrada não façam isso. Tem que ter uma experiência, vasta a experiência aí, bicicleta apropriada, a própria bicicleta de estrada, se consegue chegar a 100, 120 por hora. É perigoso, galera, não faço isso, que é meio perigoso na estrada. Tem que estar com segurança. Se quiser fazer, procure o Evandro, é isso? É, se quiser fazer, me procure. Evandro, muito obrigada por ter vindo até aqui. Boa sorte. A gente te espera aqui na volta, com toda a repercussão aí, com a quebra do seu recorde lá no deserto de sal. Vamos trazer a notícia, trazer a bandeira para cá. Tá certo, combinadíssimo. A gente vai acompanhar essa tua trajetória, parabéns. E volte mesmo, para a gente poder falar dos desafios dessa quebra de recorde. Paraná em Pauta, a entrevista fica por aqui. Você pode ver eixo e outros programas no nosso canal no YouTube. Também conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho